Chegamos em Salvador, galera, mais um dia aí de... fazendo um vídeo pra vocês, entrem no canal, deixem seu like, ativem o sininho, né? Deixem seus comentários, galera, preciso do comentário de vocês, pra melhoria do canal, melhoria dos vídeos, até porque eu sou aprendiz, viu? Aprendiz, viu, galera, então deixe seu like, deixe seus comentários, agradeço a todos inscritos aí no canal, e cada dia mais a gente fazendo mais vídeo aí pra vocês, viu? Mas aí hoje vocês verem aí o dia em Salvador aí, o dia hoje tá nublado, muita chuva, teve ontem, eu fiquei sabendo, hoje parece também que vai ter muita chuva, viu? Vai ter muita chuva, viu, galera? Estamos aí, mais um vídeo pra vocês. Opa! Só pega flagrante quem tá com a câmera ligada, viu, galera? E é isso aí, ó. Pulsou, deu uma empurrada na estradazinha aí, ó. Felizmente, tem motorista aqui, ligou a seta, já vai automático pra esquerda ou pra direita. Não olha nem no retrovisor. E acaba nisso aí, ó. Pessoa vier desplicente, causa um acidente. E aí, ó. Ciclista aí, ó. Felizmente. Atrapalhando agora o buzô. Quem ronca, não vê bronca. E vamos que vamos, viu? Nunca deixe. Nunca deixe, viu, galera? Sonho de vocês pra trás. Nunca deixe. Sempre trabalhando E, aos poucos, Tentando realizar o sonho de vocês. A gente brasileiro, Infelizmente, com a política que está, Com a forma que o Brasil tá se encaminhando, andando, A gente tem que superar um dia de cada vez. Cada dia é uma superação. E a família é a base de tudo, viu, galera? A família é a base de tudo. Deus, Em primeiro lugar. E sempre nos caminhos do Senhor, viu? Deus é a maravilha, A bênção. Dignifica o homem. Protege. E aí, sai.